Agora com vocês, e pra vocês, o mais pica do momento Briguei com a de casa, não quero saber de nada Me separei porra, voltei pra cachorrada O tempo a cachorrada, o tempo a cachorrada, o tempo a cachorrada, hoje eu ta fai danada Ih lalalalalaiá, to fumadão, avistando as piranha, avistando as piranha Esfregando, batendo, batendo, bucetão no chão Esfregando, 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 batendo, bucetão no chão Briguei com a de casa, não quero saber de nada Me separei porra, voltei pra cachorrada O tempo a cachorrada, voltei pra cachorrada, voltei pra cachorrada, voltei pra cachorrada, hoje eu ta fai danada Tô fumadão, avistando as piranha Esfregando, batendo, batendo, bucetão no chão Tô fumadão, avistando as piranha